O noivo já tá ali com o seu bom terno, o meu eu vou ter que mandar arrumar. Qual é a vantagem de casar e as desvantagens? Eu quero saber da Maria que já foi casada. Eu só sei falar das desvantagens, Nicole. Ave Maria, mas... A desvantagem, pra mim só foi desvantagem, porque quando eu namorava, todo dia, toda hora, onde eu encontrava o boy, olha... Era uma. Tinha, tinha aquelas triscadinhas. Depois que a gente casou, é uma vez no mês, uma vez no mês. Ave Maria. Perde o fogo, perde a vontade, todo dia aquela mesma coisa, a mesma pessoa. Não tem graça. Eu não gostei. Não, não acredito. Por isso que eu estou separada. Eita, papai, me animou demais, Ave Maria. Ô, animação, Margarida, e você? Que caso, seja feliz. É bom casar? É bom. Posso casar tranquilo? Tranquilo, depende do companheiro aí, que você... Vocês dois é quem sabe. Olha aí, viu, Margarida? Agora vamos passar pras outras duas quenga, pra saber o depoimento delas. Eu não vou falar nada, porque na minha vez que eu casei, ninguém me avisou. Então... Casar é ótimo. Caso... Meu Deus, será? E tu, se isso aqui ela foi casada cinco vezes. Meu amigo, eu já casei cinco vezes, mas olha, eu te falo da tarde. Eu não achei nenhuma vantagem em casamento. Mas você que nunca casou, você tem todo o direito de experimentar um casamento. Meu Deus. É, tem que casar, passar o tempo. E outra coisa, hoje vai ser... Aliás, quinta vai ser show, né? Vai ter banda, comida, bebida, a gente vai amanhecer o dia, deixa casar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Gente, eu já tô com medo. Tá avisado, né? Porque todo... Gente, casar é bom, é melhor do que ser solteiro. Porque você tem uma pessoa, um companheiro, você constrói uma vida junta. Tá certo, né, Nicó? Todo dia tem um bom... Mas ninguém... O bom do casamento, porque a gente sai na rua procurando, né, Jatel? Ai... E você tendo uma coisinha em casa, que gosta, todo dia, é bom. Amiga, eu vou passar a vida toda, eu vou passar cinquenta anos com a mesma R-O-L-A, é o O. Não gosto, não. Mas a gente tem que escolher aquela perfeita pra vir o resto da vida, velho. Não abusa. Eu acho que não abusa. É porque a minha natureza é de piranha. Eu não posso insistir em uma coisa que eu vende bem. Não é. A senhora se acostumava só com uma, R-O-L-A? Claro, meu filho. Isso aqui é mais que é uma. É, não cabe duas. É, não. Porque eu só tenho um buraco, só cabe uma. Hoje o meu cabe é dois. Só tem que fazer as experiências que não tem história pra contar. O seu cabe é dez. Margarida disse que cabe uma fileira aí dentro. Ainda fica o o que fica... Adoro. É, babado. Os depoimentos delas não tão muito bom pra casar, não. É, eu já tô com o pé na cova. Ainda fico falando isso ainda. Pois é. É, eu já tô com o pé na cova. E o nome delas são... Eita! Vai, Tony Guerra! Vai, Tony Guerra! É o que, Maria? Tô feliz com vocês dois. Tô feliz com vocês dois. Que Deus abençoe. E essa música te tocou, Maria? Muito. Tô feliz com vocês dois. Tô feliz com vocês dois. Tô feliz com você dois. Tô feliz com você três. Seja um dia Arrasamos Arrasamos Viva o amor